Vamos pro pagode mané Vem que eu quero ver balançar, o que vale é a curtição Tem felicidade no ar, é o som da nossa nação Vem pra ver baiana rodar, vem cantar com disposição Você pode ir até sambar, vou bater na palma da mão Bate! Segura na palma da palma da mão Segura na palma da palma da mão E o pagode fica bom Vamos lá, vamos lá Segura na palma da palma da mão E o pagode fica bom Vamos pro pagode mané O tatã é a atração, o cavaquinho e a poché O pandeiro é sensação Vamos pro pagode mané, vamos aprender a lição Pra dizer um samba no pé, vou bater na palma da mão Vamos! Segura na palma da palma da mão Segura na palma da palma da mão Que o pagode fica bom Vem que eu quero ver balançar, o que vale é a curtição Tem felicidade no ar, é o som da nossa nação Vem pra ver Baiana rodar, vem cantar com disposição Você pode até sambar ou bater na palma da mão Bate aí, meu compadre Segura na palma da palma da mão Segura na palma da palma da mão Ele pagode fica bom Segura na palma da palma da mão Segura na palma da palma da mão Ele pagode fica bom Tira a mão do bolso, rapaz Filma esse pagode Palma da mão Meu coração bate forte Quero carinho, vem Meu coração bate forte Quando te vejo Fica comigo essa noite Eu te desejo Quero teu corpo molhado Me dá um beijo Eu estou apaixonado Meu coração tá doente Quero carinho Meu coração tem saudade Do nosso ninho Não vivo um minuto sem você Dói demais Não posso nem pensar em te perder Nunca mais E quando a gente sofre Por alguém É paixão Aí a gente vê que a gente tem Coração Meu coração tá querendo Felicidade Vamos fazer desse sonho Realidade Quero um abraço apertado Tô com vontade De ficar sempre ao teu lado Meu coração é amigo Meu coração é amigo Eu te ajudo Meu coração tá carente Você é tudo Você é tudo Não vivo um minuto sem você Dói demais Não posso nem pensar em te perder Nunca mais E quando a gente sofre por alguém É paixão Aí a gente vê que a gente tem Coração Meu coração é amigo Eu te ajudo Meu coração tá carente Você é tudo Não vivo um minuto sem você Dói demais Dói demais Não posso nem pensar em te perder Nunca Nunca mais E quando a gente sofre por alguém É paixão Aí a gente vê que a gente tem Coração Não vivo um minuto sem você Dói demais Dói demais Não posso nem pensar em te perder Nunca mais Quando a gente sofre por alguém É paixão Aí a gente vê que a gente tem Coração 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 De amor Mas ela quis um castelo Da nada Eu dei a minha verdade Mas a falsidade rompeu nosso elo Agora ela vem me buscar Meu coração já fechou a cancela Olha abacate maduro não é berinjela Tranca é tranca, tramela é tramela Mas boca sem dente é banguela E porta de cinto é fivela Mulher nasceu de uma costela E se porta virasse janela Abartamento virasse favela Arroz doce sem cravo e canela Um final feliz para aquela novela Ofereci o meu mundo de luz Mas ela quis o escuro Passei a vida inteira pensando e sonhando com o nosso futuro Graças a Deus eu fude ao condão Antes do sonho de eu ir à capela Eu descobri a mentira da falsa donzela Tranca, tranca, tramela é tramela Essa mulher ainda me paga maquinha Consegueu barrar Ela quis castela E se porta virasse janela Apartamento virasse favela Arroz doce sem cravo e canela Um final feliz para aquela novela E se falta virasse janela Não, meu pai Não, meu pai Não, meu pai Arroz doce sem cravo e canela Um final feliz para a nossa novela Essa flor não desabrochou não, hein? Ah, sei lá, né? Ficou tudo diferente A flor que não desabrochou é botão É botão Aquele jogo antes do amor é paixão Foi paixão Viver sozinho, falta de carinho é solidão Solidão não quero não Se redimirante, o pecado é perdão Pois então, meu amor foi a flor que não desabrochou Foi covarde Foi covarde, é só eu que senti essa dor Foi condenado, abandonado e não tive valor Vem pedir meu perdão, mas agora é tarde Eu não dou A flor que não desabrochou é botão Essa flor aí, tá com muito espinho, meu pai Aí não vai dar, né? Pra segurar Dá pra segurar, gente Ela que segura o barraco Às vezes ele é melhor sozinho do que não acompanhado desse jeito Eu vou bater de rosa Meu amor Meu amor foi a flor que não desabrochou Foi covarde Foi covarde, é só eu que senti essa dor Foi condenado, abandonado e não tive valor Vem pedir meu perdão, mas agora é tarde Eu não dou A flor que não desabrochou é botão Mulher ingrata vai viver sozinha Não dou meu perdão, não dou A flor que não desabrochou é botão Deixa eu fora de compasso as batidas do meu coração Bonito, carinha! A flor que não desabrochou é botão Mas essa nega não faz arroz e não faz o feijão A flor que não desabrochou é botão Me jogou pela janela Me pisou como um pão de chão Se liga, mano A flor que não desabrochou é botão Nunca vou viver na solidão Eu tenho samba, meu compadre E é isso aí é nosso braço de leão E nessa recessão Dois pra lá e eu pra cá Sangrando, te amando tanto Pra você me deixar Sem destino, desatino, um menino sem sonhar Uma errada viajante, tão distante pra voltar E encontrar outros mares Cercando minha ilha Vem amor e me entrega Ao brilho do luar Sou o filho da noite Que se encontra perdido Desse amor proibido Desse conto de fadas Já não pensei mais nada Sei que tudo é igual Já que você não me quer Seja o que Deus quiser Sou o filho da noite Que se encontra perdido Que se encontra perdido Desse amor proibido Desse conto de fadas Já não pensei mais nada Sei que tudo é igual Já que você não me quer Seja o que Deus quiser No final de tanto amor A dor chora em meu olhar E nessa decisão Dois pra lá e eu pra cá Sangrando Te amando tanto Pra você me deixar Sem destino, desatino, um menino sem sonhar Uma errada viajante, tão distante Pra voltar E encontrar E encontrar outros mares E encontrar outros mares Cercando minha ilha Vem amor e me entrega Ao brilho do luar Sou o filho da noite Que se encontra perdido Desse amor proibido Desse amor proibido Desse conto de fadas Já não penso em mais nada Já não penso em mais nada Sei que tudo é igual Já que você não me quer Seja o que Deus quiser Filho da noite Filho da noite Filho da noite Que se encontra perdido Filho da noite Filho da noite Vem amor e me entrega Seja o que Deus quiser O que aconteceu com aquele velho amor? Será que se perdeu ou se modificou? Mas pelo amor de Deus Me diz o que restou da nossa união Será que acabou o amor? Que fez nosso sol despertar com amor E a gente não quer mais falar do amor Do brilho que enche o luar de amor A gente precisa voltar pro nosso sonho continuar O amor que fez nosso sol despertar E a gente não quer mais falar do brilho que enche o luar A gente precisa voltar pro nosso sonho continuar A gente precisa voltar pro nosso sonho O que aconteceu com aquele velho amor? Será que se perdeu ou se modificou? Mas pelo amor de Deus Me diz o que restou da nossa união Será que acabou o amor? O amor que fez nosso sol despertar E a gente não quer mais falar do brilho que enche o luar A gente precisa voltar pro nosso sonho continuar O amor que fez nosso sol despertar E a gente precisa voltar pro nosso sonho continuar E a gente precisa voltar pro nosso sonho continuar E a gente precisa voltar E a gente não quer mais falar E a gente não quer mais falar do brilho que enche o luar E a gente não quer mais falar do brilho que enche o luar E a gente precisa voltar pro nosso sonho continuar O amor que fez nosso sol despertar E a gente não quer mais falar do brilho que enche o luar E a gente precisa voltar pro nosso sonho continuar O amor que fez nosso sol despertar E a gente não quer mais falar do brilho que enche o luar A gente precisa voltar pro nosso sonho continuar E me abraçar, meu grande amor De nada vai adiantar Me resumir, me desprezar É bem melhor você parar com isso Que tal a gente se acertar Botar as coisas no lugar Meu Deus do céu, vamos parar com isso Eu não prossigo sem você Não deixe tudo se perder Não vai embora, por favor Eu vou morrer de dor Meu grande amor Quero te dar felicidade Vem me abraçar Meu grande amor Quero te dar felicidade Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar De nada vai adiantar Me resumir, me desprezar É bem melhor você parar com isso Que tal a gente se acertar Que tal a gente se acertar Botar as coisas no lugar Botar as coisas no lugar O céu, vamos parar com isso Eu não prossigo sem você Não deixe tudo se perder Não vai embora, por favor Eu vou morrer de dor Meu grande amor Quero te dar felicidade Vem me abraçar Meu grande amor Quero te dar felicidade Vem me abraçar Meu grande amor Quero te dar felicidade Felicidade Vem me abraçar Vem me abraçar Meu grande amor Quero te dar felicidade Vem me abraçar Meu grande amor Quero te dar felicidade Vem me abraçar Sangue bom Sangue bom Olha que situação Sangue bom Samba forte no terreiro Vem chegando os pagodeiros Vão batendo no pandeiro Só não pode pintar vacilação Sangue bom, ei sangue bom, olha que situação sangue bom Já passou o dia inteiro, já tem todo o meu dinheiro Mas o samba tá maneiro, só não pode pintar vacilação Sangue bom, o sangue bom, tá correndo na veia do sambista O sangue bom, quem não for de bobeira tá na lista Ei sangue bom, se não der leva na palma da mão Sangue bom, ei sangue bom, só não pode pintar vacilação Sangue bom, ei sangue bom, olha que situação sangue bom Samba forte no terreiro, vem chegando os pagodeiros Vão batendo no pandeiro, só não pode pintar vacilação Sangue bom, ei sangue bom, olha que situação sangue bom Já passou o dia inteiro, já tem todo o meu dinheiro Mas o samba tá maneiro, só não pode pintar vacilação Sangue bom, o sangue bom, quando vai pra avenida se agita O sangue bom, de verero meu coração palpita Ei sangue bom, pega o surdo e firma marcação Sangue bom, ei sangue bom, só não pode pintar vacilação Sangue bom, ei sangue bom Vamos lá sangue, olha que situação sangue bom Vou pagar pra vacilar Estava forte no terreiro, vem chegando os pagodeiros Vão batendo no pandeiro, só não pode pintar vacilação Sangue bom, ei sangue bom Olha que situação sangue bom Já passou o dia inteiro, já tem todo o meu dinheiro Mas o samba tá maneiro, só não pode pintar vacilação Sangue bom, o sangue bom, tá correndo na veia do sambista O sangue bom, quem não foi de bobeira tá na lista Ei sangue bom, pega o surdo e firma marcação Sangue bom, ei sangue bom, só não pode pintar vacilação Sangue bom, ei sangue bom Olha que situação sangue bom Vou pagar pra vacilar Estava forte no terreiro, vem chegando os pagodeiros Vão batendo no pandeiro, só não pode pintar vacilação Sangue bom, ei sangue bom Olha que situação sangue bom Já passou o dia inteiro, já tem todo o meu dinheiro Mas o samba tá maneiro, só não pode pintar vacilação Sangue bom Isso aí sangue azul Dança comigo Perigo outra vez E deixa quem insiste em te olhar Esquece O sol que ainda brilha em você Me aquece Eu vou fazer de tudo pra ficar contigo E nunca vou deixar você correr Perigo Perigo Preciso de você Pra ser meu par E ter a vida inteira Pra gente Se amar Perigo 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 De você pra ser meu pai Ser a vida inteira pra de ti se amar Vamos deixar nossa música rolar Vamos dançar, quero tanto te abraçar Vamos brindar a chegada do amor O amor que hoje veio pra ficar Vamos deixar nossa música rolar Vamos dançar, quero tanto te abraçar Vamos brindar a chegada do amor O amor que hoje veio pra ficar Vamos deixar nossa música rolar Vamos dançar, quero tanto te abraçar Você chegou e me topou Dali eu não vi mais estrada Você parou e me olhou Aí é que eu não vi mais nada Se o amor chegou, não sei Tão louco que eu fiquei Se isso é que é paixão Eu vou seguir meu coração Eu vou dizer por você Eu prendo minha liberdade Se te querer é um prazer Meu mundo é só felicidade Eu sei que amar assim Querer só você pra mim É tudo uma ilusão O amor Você é linda demais Me dá e me tira a paz Calafrio que me dá calor Vamos junto, sensação Você chegou e me topou Dali eu não vi mais estrada Você parou e me olhou Aí é que eu não vi mais nada Se o amor chegou, não sei Tão louco que eu fiquei Se isso é que é paixão Eu vou seguir meu coração Eu vou dizer que por você Eu prendo minha liberdade Se te querer é um prazer Meu mundo é só felicidade Eu sei que amar assim Querer só você pra mim É tudo uma ilusão O amor Você é linda demais Me dá e me tira a paz Calafrio que me dá calor Ih, meu compadre Serginho do Nombone Tá aí de novo Mas dessa vez Ele não veio sozinho não Quebra tudo, rapaziada E aí de novo Eu vou dizer que é um prazer Eu vou dizer que é um prazer Eu vou dizer que é um prazer Música Tanto tempo se passou, não deu em nada A nossa brincadeira de sonhar Tenho medo de ficar sozinho Eu preciso desse teu carinho Delírios de amor Um prazer te conhecer, oh minha amada Você fez minha estrela clarear Você vive no meu pensamento Eu queria a todo momento Mil beijos de amor Eu estava louco Pra te ver Com saudade desse teu olhar Eu só vim aqui pra te dizer Tô apaixonado por você Tanto tempo se passou, não deu em nada Não deu em nada Não deu em nada A nossa brincadeira de sonhar Tenho medo de ficar sozinho Eu preciso desse teu carinho Delírios de amor Um prazer te conhecer, oh minha amada Oh minha amada Você fez minha estrela clarear Você vive no meu pensamento Eu queria a todo momento Mil beijos Mil beijos de amor Eu estava louco De amor Eu estava louco pra te ver Com saudade desse teu olhar Eu só vim aqui pra te dizer Tô apaixonado por você Eu estava louco pra te ver Com saudade desse teu olhar Eu só vim aqui pra te dizer Tô apaixonado por você Eu só vim aqui pra te ver Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Te amando Te amando Eu não quero nem tentar Te amando Nem pensar te perder Não consigo Quero viver Quero viver Te amando Quero sonhar contigo Contigo Te amando Te amando Te amando Te amando Te amando Quero viver Te amando 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 Com isso vou sair a procurar Na certeza de encontrar Pranto, dor e medo que senti Não quero mais lembrar Nosso amor foi a gota d'água Transbordou num copo de mágoa Fui seguir as tuas pegadas Me perdi na estrada do sofrer Nosso amor foi a gota d'água Transbordou num copo de mágoa Fui seguir as tuas pegadas Me perdi num lado Sem você Quis um temporal de amor Mas o venta valeu Nosso sonho Mas não vou me acostumar Com isso Vou sair a procurar Na certeza de encontrar Pranto, dor e medo que senti Não quero mais lembrar Nosso amor foi a gota d'água Transbordou num copo de mágoa Fui seguir as tuas pegadas Me perdi na estrada do sofrer Nosso amor foi a gota d'água Transbordou num copo de mágoa Fui seguir as tuas pegadas Me perdi na estrada do sofrer Nosso amor foi a gota d'água Transbordou num copo de mágoa Fui seguir as tuas pegadas Me perdi na estrada do sofrer Nosso amor foi a gota d'água Transbordou num copo de mágoa Fui seguir as tuas pegadas Vou até contar essa história aí, meu pai Deu confusão, deu bafafá Quando o Mané descobriu que era boa E chifre daqui, chifre de lá E o Mané nunca soube quem foi Quem foi o tal, o bam-bam-bam O pagodeiro bom de blá-blá-blá Do réco-réco ou do tantã Desconfiado, foi investigado Saiu na mão pra descobrir Quem começou aquele tititi Prejudicou sua moral Leão ferido, levou um pial E levantou meio bobão E foi tirar satisfação Com a rainha do seu coração Quando tentou dialogar Nunca vi foi que consegue falar A dona vaca se queixou Você não soube me fazer amor E confessou a traição E rebolou o seu bumbum Recomeçando aquele Zum, zum, zum Olha o cunho Deu confusão, deu bapapá Quando o Mané descobriu que era boa E chifre daqui, chifre de lá E o Mané nunca soube quem foi Quem foi o tal, o bam-bam-bam O pagodeiro bom de blá-blá-blá Do réco-réco ou do tantã Desconfiado, foi investigar Saiu na mão pra descobrir Quem começou aquele tititi Beijo de pão Sua moral Até um ferido levou um pial E levantou meio bobão E foi tirar satisfação Com a rainha do seu coração Quando tentou dialogar Mas nunca vi foi que consegue falar A dona vaca se queixou Você não soube me fazer amor E confessou a traição E rebolou o seu bumbum Recomeçando aquele zum-zum-zum Ai, carica O cara não gostou dessa história não, meu pai Vai fazer o que, né? As coisas são assim mesmo São, rapaz Falei pra ele não dá mole Que o Gazul ia pegar Ah, mas isso aí foi coisa Que colocaram na cabeça dele Mas eu acho que tá Entre o réco-réco O tantã, o Gazul, o Cogumel Não sei lá Quem foi esse cara aí Ainda bem que não sobrou Pra nós dessa vez, meu compadre Olha o boi, olha o boi A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com a volta que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu pranto molhou o mar Perdido de amor, chorei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz, pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais A vida ensinou A vida ensinou Eu sei Eu sei Eu aprendi a amar A vida ensinou A vida ensinou A vida ensinou A vida ensinou Eu percebi Mas não disse nada Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É um fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais É a felicidade O desejo falou por nós Disse assim É um fim da tristeza Bom demais Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais É a felicidade O desejo falou por nós Disse assim É um fim da tristeza Bom demais Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Não tem fim Não tem fim da tristeza Não tem fim da tristeza